Olá, hoje vamos-te explicar como podes ter o teu perfil de LinkedIn em vários idiomas. É muito simples teres o teu perfil de LinkedIn em vários idiomas. Começas por abrir o teu LinkedIn, vais até ao teu perfil e no canto superior direito tens uma opção que diz adicionar perfil noutro idioma. Clicas nessa opção e terás então que escolher qual o idioma que queres agora adicionar ao teu perfil. Depois vai-te ser solicitado para preencher o teu nome e o teu título já tendo em conta o novo idioma que selecionaste. E já está. Agora, se fizeres refresh à tua página, vais ver que no canto superior direito aparecem-te os dois idiomas, o que tu já tinhas criado e o novo. E ao selecionar o novo, vais poder editar toda a informação que tens no teu perfil de forma a traduzir para este novo idioma. Espero que este vídeo tenha sido útil, faz gosto, partilha, deixa o teu comentário e até à próxima!